e fala galera do canal caçador solitário galera hoje vou fazer uma serva serva de milho mandioca e já amarrei algumas espigas de milho aqui essa mandioca aqui já tá seca né só para dar um chama mesmo e tem umas espigas de milho no tempo disso quase não tem mais espiga milho e milho mais outras ali aqui e aqui é um milho com água milho e um pacote e aqui galera eu trouxe umas favas que é a fava de bolota não sei se vocês conhecem aí nessa região de vocês como é que vocês conhecem o nome disso aqui mas fava de bolota e eu vou fazer a serva aqui né e aí quando eu terminar de fazer eu vou tá mostrando como ficou enfim galera aí já finalizei aqui né e aí tá aqui os milho amarrado aqui ó esse peguei de milho aqui amarrar essas aqui mesmo é só para dar o chama e aí as favas gente ó essas favas são muito boas fava de bolota é muito boa o tempo delas elas tem um cheirinho agradável aqui ó e aqui tá o outro monte para ali e aqui tá o milho espalhei o milho aqui ó espalhei o milho para cá aqui as favas também e ó tá cheio de milho aí e aqui essa serva aqui galera tanto para mas para vamos dizer assim para a cutia né cutia é o tia é nambu é jacu é a serva aqui é para isso e na próxima vez que eu vim vou trazer mais as mandioca trazer também um caco para botar água e aqui tem um buraco aqui vou trazer o caco para colocar água aqui né para fortalecer mais a espera hoje até que a gente trouxe bastante coisa mas com essa aqui já é a segunda serva que eu tô fazendo hoje é fiz uma serva de manga também vou estar postando vídeo no canal eu creio que vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar e aqui gente aqui olha só racha de caça vareda aqui e aqui eu creio que eu vou matar uma cutia aqui uma nambu tá muito bom delas eu mato que tá tudo mexido enfim e aí já fiz uma serva de manga por lá também e aqui vai ser o meu mutar esse aqui não tá muito qualquer coisa eu faço aqui para aquele outro pau ali minha rede minha rede é pequenininha mesmo é própria para caçar né mas que eu recordar para me arrumar desse para esse a rede acho que vai ser mesmo desse aqui esse pau aqui para esse aqui ou então faço desse para esse não fica muito distante da serva não não gosto de ficar muito pertinho da serva não porque a cara não pode nem se mexer daqui daqui para cá ficou a distância boa a distância boa faz um pauzinho como tá com dois dois andane e é isso galera e vou tá postando vídeo no canal galera quando você assistir o vídeo deixa seu lado deixa deixa uma curtida deixa um comentário compartilha que me marca aí algum comentário se você tiver um canal também vou seguir vou fazer um comentário no seu canal vou divulgar tá entendeu vamos nessa força ainda não ajudando o outro é e um por todos e deus por nós né tamo junto mais uma vez deixa seu like deixa seu joinha e tamo junto